10 mitos e lendas interessantes sobre a lua Antes de prosseguir com o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo para que você se mantenha informado. Ok? Obrigado e vamos nessa! 1. Xené Existe um mito chinês muito famoso sobre essa mulher que se diz viver na lua. Existem diferentes variações do mito. Mas a história básica é que ela e o marido já foram seres imortais que se tornaram mortais por causa de seu mau comportamento. Eles então tentaram alcançar a imortalidade novamente através do uso de uma pílula. Mas Xené ficou ganancioso e tomou muita pílula e acabou flutuando até a lua. Onde ela permaneceu presa para sempre. Ela é tema de muita poesia chinesa e é uma das razões centrais para a celebração a cada outono durante o Festival da Lua da China. 2. Coelho da Lua Este é um mito interessante, porque atravessa várias culturas diferentes. Disse que o Coelho da Lua, o Coelho de Jade, é um dos companheiros que Chen acabou tendo com ela na lua. No entanto, também é um símbolo que aparece nos mitos sobre a lua na Coreia e no Japão. 3. Selene e Luna Estes são os nomes da deusa da lua na mitologia grega e romana, respectivamente. Nos mitos associados a essas deusas, a deusa está emparelhada com o deus do Sol, Helios na mitologia grega, Sol na mitologia romana. Ele viaja ao longo do dia e ela assume a jornada à noite. Ela é normalmente considerada uma deusa apaixonada que leva muitos amantes e representa o desejo associado à lua. 4. Texistecatu Nem todas as divindades associadas à lua são deusas. Este é um exemplo de um deus masculino que está associado à lua. O que é interessante sobre os mitos que o secam são quantos dos mesmos símbolos de diferentes mitos da lua são encontrados nas histórias sobre ele. Embora ele fosse um deus asteca, há associações com as culturas asiáticas. Ele era um coelho, por exemplo, associando-o ao mencionado coelho da lua. E até associações com os mitos da lua modernos, como a história do homem na lua. 5. Aninga O povo inuit de regiões do norte, como o Alasca e a Groenlândia, tem um mito bastante horrível sobre a lua. Eles acreditam que Aninga, também chamado Igaluco ou Aningá, o deus da lua, estuprou sua irmã, a deusa do sol. Pior, eles acreditam que ele ainda está tentando persegui-la para possuí-la. É por isso que ele a segue no céu todos os dias. O crescente minguante da lua é explicado com Aninga perseguindo até que ele esteja morrendo de fome e depois desaparecendo um pouco para procurar comida para ter energia para voltar a persegui-la novamente. 6. Mavu Uma história de casal muito mais feliz sobre a lua é esse mito da África. Que diz que Mavu é uma lua boa, que está sempre ligada em união com a deusa do sol, Lisa. Acredita-se que os eclipses lunar e solar estejam relacionados aos tempos de amor do casal celeste. Este mito é claramente sobre o poder da lua, o sol, o céu, o amor e o desejo. 7. Soma Este é um deus hindu que está associado à lua. É interessante pelo fato de que existem vários símbolos adicionais que vemos aqui que são comumente associados à lua. Na arte hindu, soma às vezes é um embrião e outras vezes um touro. A fertilidade é frequentemente associada à lua. O touro também é um símbolo que se mostrou relacionado à lua através das culturas. A principal coisa sobre soma, porém, é a sua ligação com a lua como um elixir. Soma é o nome de uma bebida que se diz consumida pelos deuses. Curiosamente, o coelho da lua que vive na lua com tchan é no mito chinês também é um símbolo de elixir. 8. Rona Esta é uma história que vem da tribo mauri na Nova Zelândia. A história é sobre uma jovem chamada Rona que desagradou a lua e a lua a agarrou e a levou embora. No mito, ela agarra uma árvore e a arrasta até a lua. Alguns acreditam que a árvore representa a fertilidade, ligando ainda mais a lua a esse símbolo. 9. Ischel O povo maia tem várias histórias sobre diferentes deusas da lua. Uma deusa frequentemente associada à lua é Ischel, que é associada à lua porque é uma deusa da fertilidade. No entanto, acredita-se que ela possa realmente ser a avó da lua e representar o envelhecimento e a secura da fertilidade na velhice. De modo que ela é mais comumente ligada ao aumento da lua e não à lua o tempo todo. 10. Lobisomens Uma das criaturas que costumamos ver retratadas nos mitos e lendas dos filmes é o lobisomem. Esta criatura é obviamente afiliada à lua cheia. Geralmente, acredita-se que sejam criaturas que têm forma humana, mas que se transformam em criaturas semelhantes a lobos, geralmente violentas, quando a lua cheia está no céu. Algumas lendas afirmam que se você for mordido por um lobisomem, também se tornará um durante a lua cheia. Em outros contos, a única maneira de matar um lobisomem é com uma bala de prata. Existem muitas variações diferentes disso por causa de todos os livros e filmes que foram feitos sobre. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Se nosso conteúdo é relevante, compartilhe. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ajude-nos a levar conhecimento a quem dele precisa. E aí E aí Revelation